Atenção, hein? Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe em São Paulo, Fábio Linhares. O dia D vai ser amanhã, William. A ação começará com as pessoas do grupo de risco. Quem são essas pessoas? São crianças de 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, população em situação de rua, deficientes, doentes crônicos e imunossuprimidos. A meta é vacinar 90% do público-alvo, então é só procurar um posto de saúde, William. É isso aí, só procurar um posto de saúde, se vacinar, fazer a sua parte, vacina contra a gripe. É muito importante, num primeiro momento, são esses grupos aí que vão ser vacinados. Mas daqui a pouco toda a população pode se vacinar contra a gripe, que é muito importante, previne. Porque a gripe, além de ter todos os problemas, pode também matar, viu? É, por isso você tem que se vacinar também, fazer a sua parte. Leve seu filho, sua filha, família para se vacinar, tá bom? A gente segue com o Fala Brasil, a Mariana Godói e o Edu Ribeiro, e a gente se encontra amanhã no Cidade Alerta. Tchau. Tchau. Tchau.